Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma Palavra Viva. E hoje, meu irmão, meu irmão, eu tenho a Palavra para o seu coração e hoje nós vamos falar sobre a paciência de Jó. E essa passagem está em Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar da paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Meu irmão, minha irmã, a história de Jó é uma das mais impressionantes da Palavra de Deus. Jó era um homem rico, abastado, boa família, íntegro e temente a Deus. Um dia Satanás veio a ter com Deus que perguntou De onde você veio? Satanás respondeu De passear e rodear a terra. Deus questiona Viste meu servo Jó? Ninguém é semelhante a ele. Satanás indagou Por acaso ele o teme à toa? Cheio de bênçãos? Tire-lhe o que tem para ver se continua do mesmo jeito E verás se não vai blasfemar contra ti. Deus aqui, nessa ocasião, meu irmão, minha irmã, Permitiu que Satanás agisse Porém sem tocar na vida de Jó. Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, os bens e sua esposa praticamente o abandonou. Para completar, ele desenvolveu uma doença gravíssima e incurável. E o que lhe sobrou foi apenas um caco de telhas para coçar as feridas. Meu irmão, minha irmã, quantas situações que passamos Que podemos questionar o agir de Deus Que podemos questionar o amor de Deus em nossas vidas E a história de Jó é uma das mais intensas Com relação às provações que podemos enfrentar Mesmo assim, ele se manteve firme na fé E fidelidade com Deus O grande atributo de Jó aqui foi a paciência Meu irmão, minha irmã Quando nós estamos vivendo provas pesadas em nossa vida O inimigo se levantará para nos desestabilizar Mas nós precisamos lembrar Que nós já somos renovados pelo sangue de Jesus Nós temos que tomar posse disso Nós precisamos ter ciência, meu irmão, minha irmã Que nós temos a graça necessária Para suportar qualquer tribulação na nossa vida Nós já temos força Nós já temos avivamento que habita em nosso coração Para resistir a qualquer investida do mal Aqui o grande atributo de Jó foi a paciência, meu irmão, minha irmã Ele manteve-se íntegro E com isso ele foi abençoado em porção dobrada A perseverança aqui é uma das chaves da vitória, meu irmão, minha irmã A situação pode estar péssima na sua vida As lágrimas podem estar jorrando do seu rosto Mas mesmo assim você precisa se manter confiante Sabendo que o que habita dentro de você é o próprio Deus É o Espírito Santo Assim como Jó, se você perseverar A glória da segunda casa será muito melhor do que a primeira Agora algo muito importante, meu irmão, minha irmã Que você tem que entender É o mais importante dessa mensagem de hoje Aqui, gente, nós vivíamos sobre uma velha aliança Quando isso aconteceu com Jó Aqui Deus permitiu que o inimigo trabalhasse na vida de Jó Mas hoje nós vivemos sobre uma nova aliança E hoje o Senhor não permite mais isso Pare de falar que o Senhor permite que as coisas ruins Aconteçam na sua vida Para que você se aproxime dele Para você aprender Porque já está tudo consumado na cruz de Jesus Não existe permissão para Deus Deus não permite um mal em nossas vidas Para que nós tenhamos algum tipo de correção Deus nos disciplina com amor Quando nós mesmos buscamos as más circunstâncias da nossa vida Devido a nossas escolhas erradas Ele aproveita dessas situações Se nós permitirmos, através do Espírito Santo O que Deus faz hoje, meu irmão, minha irmã Quando você entra numa situação ruim na sua vida Através das suas próprias escolhas Através do livre-arbítrio que você tem E você colhe más consequências Assim como eu colhi um dia na minha vida E através dessas situações Que Deus nos disciplina com amor E como Ele faz isso, meu irmão, minha irmã? Através de uma permissão nossa Nós temos que permitir Deus trabalhar no nosso coração E assim, através dessas más circunstâncias Através da ajuda do Espírito Santo Se você permitir que Ele atue na sua vida Deus vai nos disciplinar Mas que Deus permite coisas ruins acontecerem, gente Isso não existe Porque o caráter de Deus é de um Deus bom É um Deus maravilhoso E Ele não permite coisas ruins acontecerem Está consumado na cruz de Jesus O que você está vivendo hoje de ruim É o que você se plantou, meu irmão, minha irmã A gente tem que parar de ficar apontando Para Deus e às vezes para o inimigo O inimigo cria ciladas Sim, Deus não permite maldade na sua vida As más escolhas às vezes são suas A responsabilidade é sua E nós ficamos culpando a Deus ou o inimigo Então, meu irmão, minha irmã Enquanto você viver assim A sua vida não vai sair do lugar Entenda hoje e aprenda com Jó Primeiro ponto A perseverança de Jó Segundo ponto A paciência de Jó E caminhe, meu irmão, minha irmã Assuma-se a autoridade no nome de Jesus Revista-se da armadura dele Aproprie-se pela fé da paz de Jesus Levante-se e ande Porque pode ter certeza, meu irmão, minha irmã Que a partir do momento que você vive Uma vida íntima com o Senhor E você verdadeiramente acredita na obra consumada da cruz Você se apropriando das bênçãos que Deus já te deu Você vai ter uma vida como uma porção dobrada Que Jó recebeu Você pode ter certeza disso Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Senhor, muito obrigado por essa palavra viva, Senhor Que essa palavra tenha tocado aos corações dos meus irmãos e irmãs Senhor amado, está tudo consumado E que meus irmãos tenham ciência disso Hoje, Senhor, nós aprendemos com Jó O atributo da perseverança e da paciência Ele se manter-se firme, Senhor Com fé Perseverante, Senhor Por mais que as circunstâncias dele fossem terríveis E, Senhor, que meus irmãos e irmãs Tenham no coração Que hoje o Senhor não permite que o mal aconteça mais Porque já está tudo consumado na obra da cruz de Jesus, Senhor Está tudo consumado na obra da cruz de Jesus Por favor, Senhor Pedimos a Ti somente o Espírito de sabedoria De revelação Para que nós caminhemos de acordo com a Tua vontade E não com a nossa vontade Espírito Santo, guia-nos e revela-nos a verdade Muito obrigado por mais uma palavra viva Assim nós oramos em nome de Jesus Amém Obrigado, meu irmão e minha irmã Por estar aqui Mais uma palavra viva Curta, compartilhe Comente esse vídeo Juntos somos fortes Me ajude a evangelizar mais pessoas E alcançar mais almas Te amo em Cristo Jesus Até a próxima Palavra Viva Juntos somos fortes Compartilhe esta mensagem Para que mais pessoas sejam edificadas Inscreva-se no canal E acione o sininho Para ser notificado de novos vídeos Te amo em Cristo Jesus